Eu não poderia deixar de parabenizar o CFM e a Câmara Técnica de Geriatria pela realização desse terceiro fórum de geriatria, em cumprimento com as nossas obrigações aqui na Câmara Técnica de Geriatria. Gostaria também de externar em meu nome e em nome de todos os membros da Câmara Técnica A alegria de estarmos aqui com o conferencista, o professor Marco Polo, restabelecido aí na sua saúde Isso nos traz muita alegria. O professor Marco Polo Dias Freitas é médico geriatra, doutor em saúde coletiva e epidemiologia pela Fiocruz, Minas Gerais Mestre em clínica média pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais Chefe do Serviço de Geriatria do Hospital Universitário da Universidade Nacional de Brasília E secretário de Saúde do Supremo Tribunal Federal Membro do Comitê Assessor da Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa, Ministério da Saúde E membro da Câmara Técnica de Geriatria do Conselho Federal de Medicina Esta apresentação, ela terá como base as escolhas sensatas em instituições de longa permanência para idosos Uma contribuição do Susan Wise Vale ressaltar que uma das atribuições dessa Câmara Técnica no segundo fórum Despertou o interesse sobre essa questão das escolhas sensatas E a SBGG propôs que um dos seus membros, o professor Renato Ela é da Federal do Rio Grande do Sul Ela, em conjunto com os médicos geriátricos de diversos serviços de geriatria do nosso país Elaborasse as escolhas sensatas em geriatria A partir daí, isso foi colocado em votação pelos membros da Sociedade Brasileira de Geriatria E no Congresso Brasileiro, nós apresentamos as escolhas sensatas, os dez pontos da nossa Sociedade Brasileira de Geriatria E também, para uma nota aí, o Departamento de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Geriatria Ele está em elaboração das escolhas sensatas em cuidados paliativos Já está em uma fase de votação E a gente acredita que, acabou a votação, que isso será apresentado E será publicado, o que vai muito contribuir para melhor performance das atividades Na prática diária do geriátrico Então, eu vou convocar aqui o professor Marco Polo Para apresentar a sua conferência Muito obrigado aí pela presença de todos Muito obrigado pela oportunidade Então, cumprimento ao doutor José Elias Doutor Odemir E os demais colegas e os presentes Nunca achei tão importante assim Uma barra numa escada para subir com firmeza Da segurança Para poder estar aqui presente Muito bem, vamos lá Bem, foi-me incumbido em falar sobre a questão de escolhas sensatas O doutor José Elias já fez a introdução Isso foi do segundo fórum Que surgiu a discussão sobre Choosing Wisely E dessa ideia, em 2017 Foi em novembro de 2017 Então, o doutor José Elias, como presidente da SBGG Acampou a ideia de fazermos o nosso Choosing Wisely Da SBGG Que é justamente a participação das entidades médicas Das entidades de classe Para poder apontar aquilo que realmente Deve ser evitado de ser feito Ou não deve ser recomendado de ser feito Não tem nenhum conflito de interesse A não ser realmente gostar do tema Pois bem O que é o Choosing Wisely? Numa tradução Uma livre tradução É Escolhendo Sabiamente Então é uma campanha É um movimento Justamente que veio questionar Esse excesso Vamos dizer assim Que a medicina tem feito Que nasceu em 2012 2011, 2012 Pelo American Board Internal of Medicine Nos Estados Unidos E ele se baseia Justamente com o paradigma De que menos é mais E nós que trabalhamos com idoso Não só sabemos disso Mas como damos muita importância Para esse menos é mais No tratamento da pessoa idosa Pois bem O Choosing Wisely começou no Brasil em 2015 Uma parceria com a Fiocruz Nesse projeto do ProQualis Então tem no site do ProQualis Se vocês procurarem lá Vocês vão achar Os vários apontamentos Que tem do Choosing Wisely De várias especialidades médicas Ele surge então da percepção De que a falta de sabedoria É muitas vezes expressa Na utilização exagerada Inapropriada de recursos de saúde É aquele conceito Popular que nós temos De que quanto mais exames Melhor Quanto mais medicamentos Melhor E não raro Nos deparamos com pacientes Com pilhas de exames E quilos de medicamentos Talvez seja por conta daquela geração Que eu vivi quando criança De querer substituir o alimento Por comprimido O tango é melhor do que o suco de laranja Que faz menos bagunça Mas bem Certamente tem interesses econômicos Certamente tem também Outros interesses à parte E tem também O dogmatismo De acreditarmos Que ao fazermos Utilizarmos Determinados recursos científicos Estamos fazendo o melhor Para o nosso paciente Esse talvez seja o pior deles Então a campanha Choosing Wisely Ela visa promover o diálogo Entre médicos e pacientes A respeito de exames Tratamentos e procedimentos Muitas vezes podem ser desnecessários E para ajudar também Médicos e pacientes A fazer escolhas inteligentes E eficazes Garantindo o cuidado De alta qualidade Então é justamente Nós questionarmos Se o que estamos entregando Para os nossos pacientes É de alto valor Então hoje Tem várias publicações Nesse sentido Que nós chamamos De procedimentos E medicamentos E tratamentos Ou indicações De alto e baixo valor O Choosing Wisely Então ele busca Mudar a prática Ele Espero que Realmente A cada dia Cresça mais E seja inclusive Incorporado na academia Como Um aprendizado Para os médicos Que estão chegando E o intuito primário É justamente De melhorar a qualidade Da assistência Que deve ser sempre Embasada em evidências Aumentando a probabilidade E benefício E reduzindo o risco E o malefício Para os indivíduos É nós Buscarmos O que tem A arte do saber Do que está disposto Na literatura Que realmente funciona E discutir isso Com o paciente Individualizar o tratamento E ver se Naquele caso concreto Na pessoa que está Na nossa frente Realmente vai ter Alguma vantagem Considerando Esperança de vida Daquele indivíduo Considerando a situação Em que ele se encontra Considerando outras Enfermidades que ele tem E até mesmo A questão de recursos Então É nós Fazermos uma medicina Voltada Para a pessoa Que está na nossa frente E As decisões Sendo compartilhadas E ele Como também Não só Um receptor Dessa informação Mas como um ator E como uma pessoa Um protagonista Do seu tratamento Pois bem E nós estamos falando Justamente de pacientes Que no mínimo Tem uma falência social Por estar em instituições De longa permanência Então são pacientes Que Para o médico Como paciente Ou como residentes De instituição De longa permanência São aqueles Que são Geralmente Mais frágeis Estão mais sujeitos A efeitos adversos E portanto Com risco aumentado De sofrerem Hiatrogenia Sem dúvida nenhuma Discutir decisões sensatas Para essa população É Fundamental Para estabelecermos Um plano terapêutico Que seja no mínimo Adequado Para não fazer mal E falar em não fazer mal Que é o primeiro Aforismo da medicina Primeiro não fazer mal Eu trago para vocês Algum respaldo Do nosso próprio Código de ética médica Que nos princípios Fundamentais Coloca Nas situações clínicas Irreversíveis E terminais Mais o médico evitará A realização De procedimentos Diagnósticos e terapêuticos Desnecessários E propiciará Ao paciente Sob sua atenção Todos os cuidados Paliativos apropriados Nós estamos falando De um público específico Ao final da vida Para cuidados paliativos Considerando Que todo paciente Que tem uma doença crônica Idoso Ele pode ser candidato E vai ser candidato A cuidados paliativos Se aplica A um grande número De pessoas Que estão em instituição De longa permanência Então Utilizar de práticas Cientificamente reconhecidas Também está No rol de direitos Do médico Então quer dizer Nós não estamos falando Absolutamente Nada daquilo Que não esteja Dentro dos princípios Éticos da profissão Do médico E o artigo 41 Do parágrafo único Coloca Nos casos de doença Incurável e terminal Vai repetir o que estava Sendo falado lá no início Deve o médico Oferecer todos os cuidados Paliativos disponíveis Sem empreender ações Diagnósticas ou terapêuticas Inúteis Ou obstinadas Então Mais uma vez Reforça Que devemos Agir Na medida Da necessidade Da pessoa E não do que nós achamos Que poderia ser Bom Ou algo que seja Com juízo de valor Pois bem Então Fazendo uma busca No PubMed Com Choosing Wisely Os termos E Long Term Care Eu identifiquei Três artigos E vamos explorar Rapidamente Esses três artigos Aqui Só para a gente ver O que realmente Tem de interessante A respeito disso Esse primeiro artigo Ele traz O Choosing Wisely O Choosing Wisely Da Austrália E da Nova Zelândia Com cinco itens Que eles chegaram No finalmente Desses cinco itens E a gente vai ver Que eles são muito semelhantes Aos outros itens De Choosing Wisely Por exemplo Dos Estados Unidos Do Canadá E os nossos próprios Aqui do Brasil também Então é só para mostrar Que isso foi publicado Em 2018 Nós publicamos também O nosso Choosing Wisely Da SBGG Em 2018 Esse outro artigo Já traz uma questão De indicadores De qualidade E o norteador Para identificação De indicadores De qualidade Para as equipes Para a equipe de saúde Que trabalham Em unidades De longa permanência Ele vai nortear Justamente Na questão técnica Do Choosing Wisely Que ele É da sociedade De geriatria Norte-americana Então Como a forma De construir Indicadores De qualidade Que o próprio Carlos estava Discutindo O Vilas Boas Também estava falando A respeito De indicadores De como você faz Para ter indicadores De atendimento Nessas instituições É nos basearmos No próprio Choosing Wisely Que nós temos Hoje Da sociedade Para a partir De ele Trabalhar com Esses indicadores Então Esses conjuntos De indicadores Ele vai Agregar valor A partir Da capacitação Geriátrico Gerontológica A aplicação De práticas Baseadas Em evidência Aqui o Advocacy Dos pacientes Dos residências Das instituições Oferecer cuidados Centrados na pessoa Que já foi muito falado Nas palestras anteriores Aqui Planejamento Antecipado De cuidados E comunicação efetiva Para coordenar Os cuidados Pois bem O último artigo Ele é bem interessante Que é um médico De família Do Canadá Que vai discutir Uma questão Específica Que ele pega Um aspecto Do Choosing Wisely Que é não usar Antipsicóticos Para controle comportamental Em pacientes Com demência Que isso é Um desafio Para quem está Em instituição De longa permanência E ele discute Como ele aplicou isso Essa apresentação Vai estar disponível E vocês vão poder Ter acesso A ler Essa parte comentada Dessa entrevista Com o doutor Crosby Que ele vai falar A prática dele De como ele conseguiu Trabalhar com a equipe Mas ele fundamenta O resultado dele Em seguinte Equipe multidisciplinar Atuação Em conjunto Das pessoas Que estão trabalhando Quer dizer Tem que ter Um sinergismo Não adianta O médico Trabalhar com a Desprescrição Ou mudança De prescrição Se tem Um ou outro Membro da equipe Que reforça O paradigma De que quanto mais Medicamento melhor Então a equipe Tem que estar afinada Nesse sentido Obviamente Para trabalhar Com controle comportamental Eles atuam Com medidas Não farmacológicas E mesmo assim Ele vai chegar A conclusão De que ele Coordena Duas grandes Unidades De internação De longa Unidades De cuidados Idosos De longa permanência Mesmo assim 20% Dos idosos Com demência Nessas instituições Ainda continuam Usando antipsicóticos Então quer dizer Vai ter que ter Uma margem De tolerância Porque O que está previsto Aqui Ele é o desejável Não quer dizer Que a gente consiga Em todos os pacientes Por quê? Porque às vezes Vai ser a forma De conter realmente O paciente Então ele fazendo De tudo Ele conseguiu Chegar em 20% Pois bem Então essa frase dele Que eu achei Bastante interessante Eu quis replicar Aqui para vocês Ele fala O gerenciamento Do tempo É fundamental Como médicos Somos tentados A fazer as coisas Mais rápidas E fáceis Quando nos sentimos Pressionados Como escrever Uma receita Ou pedir um exame Demora mais tempo Para explicar Por que algo Não é necessário E para discutir Riscos e benefícios Os médicos Prescrevem E escolhem Imprudentemente Por causa da pressão Para manter Seus pacientes Felizes Essa aí A gente tem que fazer Uma meia culpa Bater no peito E falar o seguinte É Hoje Eu vou ter que tentar Vou Vou ter que tentar Ser melhor Amanhã E desprescrever Um pouco mais Pois bem Eu lembro da situação Que eu tive No hospital universitário No Agarram Quando eu comecei Como geriatra No Agarram Aqui em Brasília Era mudança de residência A residente Me perguntou Como que ela poderia fazer O que a geriatria Teria para fazer Para dar alta De uma paciente Que tinha ficado Internado Três meses Sequelado de um AVC Com noventa e poucos Anos de idade Qual que era a minha Prescrição para ela Aí eu parei E pensei Ela falou Não doutor O que eu tenho que Prescrever para ela O que o geriatra Eu já pedi Com o neurologista O cardiologista Cada um já me deu Eu quero saber O que o geriatra Vai prescrever Para essa senhora De noventa e dois anos Aí eu falei Eu falei assim Imagina o seguinte cenário Ela parou assim Já vi que ela ficou Com a cara de impaciente Eu falei assim Não, mas imagina O seguinte cenário A filha Ou o filho Ou o neto Dessa paciente Vai chegar para você E vai perguntar assim A mamãe A vovó Ela vai voltar A ser o que era Quando ela receber A alta aqui E sair daqui Do hospital Aí eu te pergunto Como que ela era Antes de internar Quem é essa pessoa Que você acompanhou Durante três meses Quem é essa pessoa Que você está devolvendo Para a família Ah, mas isso eu não sei Não, doutor Eu quero saber Qual remédio Que eu passo para ela Pois é, mas A coisa mais importante Que a família Vai querer saber É saber se ela vai voltar A ser o que era antes Não é isso? Não é isso que a gente quer Quando passa por um tratamento Médico, hospitalar Saber como Que vai retornar Para casa Então esse era O grande desafio Então assim Antes mesmo da gente Pensar no medicamento É o que nós podemos Fazer por essa pessoa Agora antes de fazer Por essa pessoa Nós temos que saber Como que ela era Para poder ajudá-la Isso demanda tempo Como ele diz aqui É mais fácil Escrever uma receita Do que perguntar Da vida da pessoa Mas nós temos Na literatura Como desprescrever Medicamentos Hoje isso está posto Até baseado Em evidência Aqui Publicado No jornal De medicina De família Do Canadá Publicação recente De 2018 Então Não é difícil Elaborar um protocolo De desprescrição E de cuidado Adequado De pacientes Institucionalizados Então Algumas recomendações Choose wisely Que podem se aplicar A idosos Então de ILPI Nós temos uma Que eu vou passar rapidamente Que é da Sociedade Medicina de Cuidados Pós-Agudos De longa duração Essa está em inglês Não tem a tradução Mas alguns itens Já estão traduzidos Em português Em outras indicações Choose wisely O que nós já citamos O Choose wisely Brasil da SBGG Que são 10 questões E o Choose wisely Que ainda é uma proposta De cuidados paliativos Em construção Então esta É de cuidados prolongados Na sociedade norte-americana De cuidados prolongados Então Aqui mais uma vez A questão de Não prescrever Antipsicóticos Para controle comportamental São os 10 itens Aqui não faz sentido A gente se ater A esses itens A apresentação Vai estar disponível Para vocês Para que vocês Tenham acesso A essas informações Pois bem E da SBGG Que foi publicada Foi Ela foi Apresentada No último congresso Da sociedade No Rio de Janeiro No ano passado Não prescreva Um novo medicamento Sem antes realizar Uma revisão Criteriosa Dos fármacos Em uso Não indique Rastreio Tratamento Ou intervenção Invasiva Sem antes Considerar O estado funcional A expectativa de vida O compartilhamento Da decisão Com o paciente Ou seu representante Legal Está certo É Um boletim Do Ministério Da Saúde Sugerindo Como trabalhar Com medicamentos Potencialmente Perigosos Para instituições De longa permanência Então Falta de publicação Sobre o assunto Não é E aí eu fui buscar Na Cogren Se tiver alguma coisa Publicada Se muda comportamento Tem uma revisão Da Cogren Que fala que não Você pode ter Um milhão De coisas publicadas A respeito De determinado assunto Isso não muda comportamento O que muda comportamento É capacitação E envolvimento Das pessoas Então Não mantenha Sondagem vesical Se não for necessário Não prescrever Polivitamínico Reposição vitamínica Hormonal Em doses assintomáticas Então quer dizer Nós já tivemos aqui A resolução Do Conselho Federal De Medicina 1999 2013 Se eu não me engano Que fala justamente Sobre isso Que é da prática De prescrição De reposição De vitaminas Hormônios Essa coisa toda Que se não há Sintomas Se não há Uma enfermidade Clara Não deve ser utilizado Não prescrever Os bloqueadores De bombas De prótons De forma contínua Não prescrever Medicamentos Para controle estrito Da hemoglobina Glicado em pacientes Diabéticos Mais parcimonioso Nesse controle Não indicar Contenção mecânica Para pacientes Com alteração Comportamental Usando medidas Não farmacológicas Como primeira opção Não recomendar Rastreio Para câncer De próstata Mama Ou colo retal Em pessoas Com expectativa De vida Inferior a 10 anos Todas essas recomendações Podem e devem Ser aplicadas Em instituições De longa permanência Não indicar Benzodiazepínico Antistamínico Para tratar Insônia em idosos Tem gente Que usa Até para fazer Viagem de avião Que dirá Para usar Então assim A coisa parece Muito simples Parece muito comum Eu lembro uma vez Que uma paciente Chegou Depois de 5 dias De ser atendido Em ambulatório Completamente Apagada Sem condições De acordar E a gente Estava tentando Descobrir Por que Ela estava Naquele estado Se 5 dias Atrás Ela estava Completamente Acordada A única coisa Que eu notei De diferente Era a cuidadora Aí com muito jeitinho Eu fui conversar Com a cuidadora Que era novata E a gente Estava desprescrevendo O rivotril dela Tinha passado Para a gota E ela estava Com 3 gotas De rivotril Aí depois Eu fui aprender Que a gente Não deve fazer Muito Tirar de vez Mesmo É a melhor solução Pois bem Essa senhora Chegou E virou Para mim Depois de uma conversa Muito separada Eu falei Que não ia denunciar Não ia falar nada Se não ia entregá-la Ela falou Não doutor A questão é a seguinte Eu peguei aquele vidrinho Que era remédio de contar De pirona É 40 gotas Paracetamol É 40 gotas Eu coloquei 40 gotas Também doutor Pronto Descobrimos O problema Da paciente Então Trabalho Trabalho E equipe Investigação Investigação Quase que de Sherlock Holmes E a gente descobre O problema Não prescrever Inibidor de cetilcolonesterase Para tratar demência Sem que haja Avaliação periódica De potencial benefício Ou dos efeitos Adversos das drogas E aqui para nós Né gente Inibidor de cetilcolonesterase A cada dia que passa Mais um país Está recuando Com o uso dele Como o uso formal Como algo Que possa ter Algum impacto Realmente Em pacientes com demência Então O recuo do uso Desse medicamento Está realmente É muito Muito grande É o passo Que aqui Nós estamos Às vezes Ampliando o uso Qual é a proposta Para Então Choosing Wisely Brasil Qual a proposta Para as boas práticas De cuidados paliativos Voltados para a pessoa idosa Da SBGG Né Então Agora Cláudia Burlar Já me disse Que já está definido Né Mas aqui Eu vou apresentar Os oito São oito que ficaram Cláudia Ou cinco Cinco Então Apresentar a proposta Porque isso aqui Está no site Da SBGG São Paulo Né Aí eu vou trazer Então o que que ficou Depois Depois disso aqui Ficaram só cinco Não indique Intubação Orotraquial Como medida de conforto Para tratar De espinéia Ao fim da vida Não implemente Intervenções De reabilitação Física Ou psíquica Para tratamento De doenças Ao final da vida Não institua Medidas De suporte Avançado De vida Em pessoas Com doenças Incuráveis Sem ter conversado Previamente Sobre seus valores E preferências Não use oxigênio Suplementar Para tratar De espinéia Em indivíduos Com a saturação Adequada Oxigênio Suplementar Caiu Recentemente Para quem tem Nível de saturação Adequada Até para aquele paciente Que chega infartado Na unidade De pronto Atendimento Então Até para isso Já caiu Não indica Alimentação Artificial No contexto De terminalidade Não prescreva Infusão De líquidos Por via Parenteral A paciente Sem processo De morrer Não use Laxativos Emolientes Ou formadores De bolo fecal Em idoso Com imobilismo E não promova Controle glicêmico Rigoroso Em idosos Em final de vida Pois bem Se aplica Aos pacientes Que geralmente Podem cursar Para o óbito Ou estão Em terminalidade Que estão Em instituição De longa permanência E como Que nós podemos Fazer isso Bem Antes disso O próprio Renato Coloca Na fala dele Não queremos Substituir Diretrizes Mas gerar Discussões A partir De verdades Científicas O importante É que sejamos Motivados A compartilhar Decisões Com os nossos Pacientes Especialmente Em diagnósticos Que não tem Repercussão clínica Evitar Danos E atrogênicos E focar No verdadeiramente Necessário Pois bem Então Escolhas sensatas Em ILPI E a contribuição Choosing Wisely Então nós temos Várias opções Nós temos Esses Vários Apontamentos Das sociedades Da própria Sociedade Brasileira De geriatria Que agora tem Geriatria e Gerontologia Que tem o apontamento Geral E do departamento De cuidados Poliativos A contribuição Que tem É O embasamento Científico Sólido Colaboração Devemos Trabalhar Em colaboração Tanto em rede As nossas Redes de contato Como também Na equipe Multidisciplinar Para que realmente Efetivamente Consiga atender As necessidades Dos pacientes Em instituição De longa permanência Compartilhamento Das decisões Com os pacientes Ou seus representantes Legais Atitude compassiva Para com os pacientes Essa é uma É uma fala Recorrente Do próprio Professor Sackett O pai Da medicina Baseada em evidência Sem compaixão Não há como Você exercer A medicina De fato É estruturação Do cuidado E mesturação De resultados O que significa isso? Significa o seguinte Que nós podemos sim A partir Não exclusivamente Mas a partir Da contribuição Choosing Wisely Por exemplo Estabelecer Indicadores de qualidade E protocolos De atenção No mínimo Que seja Pelo menos Para a prescrição Adequada Para os pacientes Em instituição De longa permanência Nas várias condições De vida deles Ou seja Nós devemos Podemos E devemos Aproximar O saber Do fazer Esse deve ser O que nós devemos Perseguir De fato Muito obrigado Eu gostaria De pedir a permissão Para convidar vocês Para o décimo Congresso do Centro-Oeste De Geriatria e Gerontologia Que vai ocorrer Do dia 19 A de 21 de setembro Aqui no Distrito Federal Aplausos 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 Aplausos